Olha, essa notícia que chegou pra gente aqui ontem, no final da tarde, a gente logo foi preparar toda a notícia pra trazer pra você, deixa o nosso coração apertado, porque a gente acompanhou essa história desde o começo. O jornalismo da Record acompanhou de perto o caso do desaparecimento do jogador de futebol, o Tavisson Mendes da Silva. E você que tá aqui com a gente sabe. Depois de dois meses de busca, o corpo dele foi encontrado numa área de mata em Valparaíso de Goiás. E não estava em bom estado e não revela coisa boa, não. A família agora quer saber o que teria motivado um crime tão cruel. Olha a reportagem. O que nos foi devolvido foi um saco de roupa e um saco de osso. Mais nada. É triste. O jogador de futebol Tavisson Mendes da Silva, de 27 anos, estava desaparecido há dois meses depois de ir a um bar comemorar o aniversário do técnico do time, no Novo Gama. O jovem saiu de casa na tarde do dia 8 de abril e por volta das 10 horas da noite não atendia mais as ligações e nem respondia as mensagens. O corpo de Tavisson foi encontrado em uma região de mata aqui em Valparaíso de Goiás. Nessa quarta-feira, o exame de DNA realizado confirmou a identidade do jogador. A Polícia Civil do Estado investiga o caso como homicídio. A gente foi no IML na segunda-feira. Minha mãe e meu irmão fizeram essa coleta. E esse material foi mandado para Goiânia e a gente estava esperando, aguardando essa resposta que realmente é do Tavisson. O DNA deu positivo e o exame de arcada dentária também. A irmã contou que a motocicleta que o jovem usava foi encontrada dois dias depois do desaparecimento por um dono de uma chácara na região do Vale das Andorinhas, no Novo Gama. O homem tirou fotos do veículo e postou nas redes sociais, mas não acionou a polícia. Essa publicação chegou à família de Tavisson, que foi até o local com a polícia, mas o veículo já tinha sumido novamente. Fizemos busca, fizemos protesto, manifestação, mandamos fazer camiseta, fizemos faixas, fomos para a porta da promotoria, vamos toda semana na delegacia. Então, tudo que está e esteve ao nosso alcance, nós fizemos para encontrar o corpo do Tavisson. Em maio, os familiares do jogador tiveram acesso a câmeras de segurança que mostram um homem empurrando a moto do jogador. E logo em seguida, Tavisson é visto no vídeo em cima da moto. Em depoimento à polícia, os parentes disseram que o homem estava com o jovem na confraternização e teria dito que ajudava o jogador a fazer a moto funcionar no dia do desaparecimento. Depois de tanto tempo de espera e esperança a cada nova informação sobre o irmão, Ana Maria desabafou ao lembrar que o jovem foi tirado da família de uma forma cruel e prematura. A dor maior é como foi. A gente quer saber por quê, quem. O pior não é nem saber que ele foi decapitado. E o que fizeram antes? A gente deita a cabeça no travesseiro e só imagina coisa ruim. Só coisa ruim. Tanto que esse menino não sofreu. A mãe diz que o filho sempre foi alegre, apegado à família e que não tinha desavenças. Para ela, a fase da procura pelo rapaz terminou. Mas outra começa para responder o que realmente aconteceu. Eu quero resposta, eu quero justiça. Aqui é só uma fase. A gente vai só enterrar a primeira fase, de enterrar o Tavisson. Mas as coisas vão continuar. A gente vai para cima mesmo. Cláudia é mãe de nove filhos e diz que o vazio que fica em perder um deles não cicatriza. Está bem difícil, sabe? Bem difícil mesmo dormir, dormir, se alimentar. A gente fica todo dia já pensava, né? O que aconteceu, o que aconteceu, né? O porquê e agora, né? Da forma que foi encontrado esse corpo aí que a gente fica mais, né? A mãe conta que o jogador era cheio de sonhos. Um deles era ser reconhecido no campo. Emocionada, diz que as lembranças vão ficar para sempre. Ele era tudo de bom com a família. Muito amoroso, muito família. A gente vem de uma família muito grande. A gente comemora tudo. Ano passado eu fiz um São João para eles aqui. Sabe, a gente comemora Natal. Fizemos ovos de Páscoa. Agora, a gente era muita união. O delegado responsável pelo caso enfatizou que as investigações seguem em andamento para identificar possíveis suspeitos. O grupo de investigação de homicídio continua com as investigações com o fim de definir a autoria do fato que, em tese, se amolda o homicídio. Que dor, né? Nossa solidariedade aqui aos familiares e a gente queria dizer que a gente vai estar nessa história com vocês até o final. Tudo que sair sobre esse caso a gente acompanha daqui. Um forte abraço para vocês. Um forte abraço para vocês.